Eu sempre gravo o React pra comeback, cara. Se você não tivesse mandado, eu assisti. Peraí. Isso não é comeback? 48 mil views só o quê? Uxi. The Boys? Com 48 mil views? Que estranho. Mas vamos lá. Sweet. Beside isso? Esse é japonês ou coreano, o Dark Ring? Ou esse comeback, essa música? Acho que é coreano mesmo. É bela transição com essa ponte. Ou ponte o quê? Pra refrão? Ok. Legalzinho, velho. Eu gostei do refrão. Também achei esse drop maneiro, Lorena. Esse sweet. Pode até de novo. É muito chiclete, velho. Esse sweet. Obviamente, muito melhor na música do que eu cantando. Boa noite, Shadow. Boa noite, Shadow. Vem de novo, por favor. Muito forte, cara. Muito forte. Muito forte esse sweet. Ah, eu queria ter ouvido o barulhinho da claquete, tá ligado? Caralho, Pedro. Pior que é verdade, velho. Lembra muito o climazinho de... Caralho, você foi muito preciso, Brody. Você foi muito, mas muito, mas muito preciso. Cacetada. Ia encaixar muito mesmo. Dá pra fazer um mashup. Eu acho que eu, com 20 minutos no editor de vídeo, eu conseguiria fazer esse mashup. Com a tranquilidade até. O BPM é o mesmo. A melodia lembra um pouco. Essas coisas aí, o universo geralmente é a música sair antes, aí demoram uns dias. E sempre completo. Entendi, entendi, entendi. Mas que clima gostoso dessa música, cara. Deixa eu até aproveitar pra adicionar logo na minha playlist, né? Eu vou ficar com esse... Nossa. Eu sou péssimo cantando, Mareno. Cala a boca. Mareno, cale a porra da sua boca. Não tente alcançar notas algodas. Você não nasceu pra fazer notas algodas, Mareno. Só aceita. Você não nasceu pra notas algodas.